Pessoal, vamos falar sobre G20. Afinal, o que resultou dessa grande reunião lá em Roma, na Itália, em que foram os líderes das 20 maiores economias do mundo e coisa e tal? Bolsonaro tá lá com um monte de gente, foi muito criticado pela imprensa, lógico. Mas e aí, o que resultou disso daí? Tem pelo menos um ponto que eu acho bastante crítico, que é a questão do imposto global da Janet Yellen. Vamos entender como é que tá esse negócio, né? Essa notícia foi sugerida por estado bom, estado morto, criptobarqueiro do Rio Stinks, açúcar azulado, siga no Insta, filho de funcionário público Ancap, Ancap OK, sorveteiro, capo de tuticap, esse nome foi a pessoa que escolheu, e faca bomba tiro. Obrigado a pessoa que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse encontro do G20 acontece de tempos em tempos aí, o pessoal encontra as 20 maiores economias do mundo, e de vez em quando sai alguma novidade, eles aprovam alguma coisa, sai algum acordo, esse tipo de coisa, né? Mas o fato é que esse acordo agora, a gente vai ver, não teve grandes novidades. É lógico, teve algumas notícias que saíram aí na imprensa, então a gente vai dar uma repassada só pra ver, só pra dizer que falamos sobre elas, entendeu? Mas na verdade não tem nada de significativo. O que tem de significativo? De particularmente ruim, é justamente a questão do imposto global, que como a gente tinha falado, tá ganhando força, é lógico, nessas 20 maiores economias, a maior parte delas já cobra imposto muito alto, então, por exemplo, o Brasil aceitou esse imposto global, o que faz sentido, ele não perde nada nisso, e o governo tem a ganhar. Agora, é lógico, isso é sempre ruim para os indivíduos, porque isso significa, esse imposto, embora seja, né, eles deixam claro aqui, não, que é sobre lucros das multinacionais, mas você sabe quem é que vai pagar isso, né? É você que compra coisas na Amazon, é você que usa serviços de empresas grandes, é você que compra produtos, é qualquer coisa. No final das contas, quem paga imposto é consumidor, então esquece, esse imposto não é sobre multinacionais, é imposto sobre você. Eles vão roubar mais você, mas é aquele negócio, né, esse tipo de coisa, é lógico que governos iriam querer esse tipo de coisa, a expectativa que existe é se eles vão conseguir colocar isso na prática, por quê? Porque, embora os grandes governos, todos eles tenham impostos muito altos e sejam favoráveis a isso, você tem uma grande quantidade de emprego, de governos menores, que não aceitam esse tipo de coisa, né? Eu já mencionei isso alguns vídeos atrás, o problema na Europa, com a Irlanda, com outros países que não queriam isso daí, parece que foram convencidos, né, na comunidade europeia acabaram sendo convencidos, mas ainda tem muitos países no mundo que seguem essa ideia de imposto mais baixo. Então, vamos ver como é que isso vai caminhar, se eles vão conseguir implementar isso com sucesso, inclusive, no final da G20, não foi falado nada sobre imposto global, eles falaram que aprovam, coisa e tal, mas não saiu no resultado final da reunião, né? Pois bem, o Bolsonaro esteve lá, falou sobre a superação da crise sanitária, melhora da economia, coisa e tal, conversou com vários presidentes e tal, lógico, a mídia tradicional socialista não iria falar outra coisa, não, que ele mentiu sobre popularidade, porque ele estava falando que ele tem uma boa popularidade, não sei o que lá, e as pesquisas mostram que não, que o Lula está na frente, mídia, a Folha de São Paulo também brigando, que ele esnobou o Príncipe Charles, e coisa e tal, e estava isolado durante o evento, passeou em Roma, mas não teve encontro com ninguém e coisa e tal, seguido por cerca de duas dúzias de apoiadores e coisa e tal, não é? Então, que se articulam por canais de WhatsApp, eles adoram isso, adoram dizer que não, é tudo pela internet, por WhatsApp e coisa e tal, mas sinceramente, eu vou te falar um negócio, o cara esnobar o Príncipe Charles, e sair na rua passeando com o pessoal, me parece muito melhor, do que dar atenção ao Príncipe Charles, tá? Realmente, Bolsonaro está de parabéns com isso daí, passeando lá em Roma, né? No final, ele deu uma entrevista para a TV italiana, né? Dizendo que Lula foi financiado pelo narcotráfico, e todo mundo sabe que é verdade, teve aquela recente descoberta, o recente depoimento do El Polio lá na Espanha, que aliás vai ser extraditado para os Estados Unidos, isso vai ser uma coisa ótima, que ano que vem deve sair mais novidades disso daí, e na época da eleição, essas novidades seriam excelentes para colocar o Lula no devido lugar dele, né? E, bom, ah, teve um problema também com jornalistas brasileiros lá, o pessoal da imprensa está reclamando, Renan Calheiros falou, não, que absurdo, Bolsonaro agrediu isso, é porta, essa coisa e tal, só que não foi isso não, tá? Foram seguranças italianos, principalmente, tá? Foi a polícia italiana que acabou, segundo os jornalistas, agredindo eles, né? Na verdade, a polícia estava contendo os caras, né? Eles falam em determinado momento aqui, que não, que Bolsonaro foi grosso com um repórter, que perguntou, não sei o que lá, e ele falou, ah, você é da Globo, então não vou responder, não. Não, ele foi grosso com um repórter, olha só. É incrível isso, né? Eles querem se vender como se estivessem sendo oprimidos por um governo autoritário, e coisa e tal, porque o presidente não quis falar com um repórter da Globo, é isso? Essa foi a opressão que eles tiveram? Ah, que a polícia, gente, foi o agente de segurança italiano, ah, disse que teve brasileiro também que empurrou, mas foi principalmente a polícia italiana que estava lá na confusão, porque, lógico, eles têm a proteção dos chefes de Estado, né? No final das contas, é só mais do mesmo, é jornalista querendo se passar por grande, censurado pelo governo ditatorial de Bolsonaro, e nego nem lembra do outro lado, do que está fazendo o STF, com o Alain dos Santos, com um monte de gente aqui que faz notícia do ponto de vista conservador, né? O pessoal ignora, não, essas pessoas aí podem, tem que bater mesmo, tem que censurar mesmo, é aquele negócio, é propaganda pura, felizmente, a informação descentralizada é distribuída, está aí, para a gente entender o que está acontecendo, no final das contas, a gente sabe que esses jornalistas do Globo reclamando da truculência da polícia italiana, estão criando caso à toa, bom, no final das contas, o que interessa para a gente é que o encerramento do G20 ignorou a criação do imposto mínimo, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva, não quiseram se comprometer com isso, então, embora tenham aprovado isso num primeiro momento, não teve, não consta no acordo final do encontro, o que é uma coisa positiva, significa que eles estão tendo dificuldades de fazer isso daí, né? O acordo final se comprometeu a doar 100 milhões para ajudar países carentes, que é merreca, pô, 100 milhões de dólares? Para esses países todos aí do G20, isso é merreca, e a manter o aquecimento global até o máximo de 1,5 graus Celsius, que é o que já havia sido estabelecido no acordo de Paris no COP 2015, Então, assim, meio que não se comprometeram com nada novo, não mudou nada novo, a boa notícia para nós é que aparentemente a ideia do imposto global ainda está tendo dificuldade, tá? Eles querem muito isso, eu não duvido nada que saia, mas quanto mais dificuldade eles tiverem, melhor. Eu duvido que eles consigam implementar isso no final das contas. Bom, então, é isso daí, né? O pessoal que é mais sincero fala que realmente não rodou nada, não teve nenhum acordo significativo, ou seja, no final das contas Bolsonaro fez bem de aproveitar o tempo dele para fazer algum turismo em Roma, porque a verdade é que acordo mesmo lá não teve nada, não serviu para nada esse G20. E se a gente der sorte, vocês sabem, agora começa o golpe 26, que é na Escócia. Muitos líderes estão saindo de Roma, indo diretamente para a Escócia para o COP26, o Bolsonaro não vai, a COP é a cúpula climática da ONU e coisa e tal, e lá também, aparentemente, não vai ter nada de avanço. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí, tomara que não tenha mesmo, porque esse tipo de avanço é sempre ruim, né? Bom, e só como uma última novidade aqui, ou seja, não teve grandes avanços aqui no G20, a coisa positiva foi só não ter avançado o imposto global, mas a grande vantagem, a grande novidade é que agora o próximo vai ser aqui no Brasil, vem 2024, vai ser por aqui, não decidiram ainda em qual cidade vai acontecer, mas deve ser no Brasil aqui em 2024, isso aí já estava, parece que já estava decidido isso, mas foi confirmado ontem. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.